Olá, gente peregrina, olá, gente membresina. A Bíblia é toda verso a verso, nossa sessão diária do meio-dia. Gênesis 9, verso 23. Lembrando que a sessão de Gênesis 9, do verso 20 ao verso 29, que é uma perícope completa do 20 ao 27, 28 e 29 são um acréscimo, é uma perícope muito difícil e eu estou preparando aqui, nessa série de vídeos, um ensaio de uma interpretação para além do que a gente poderia encontrar na literatura. E ainda não as vocês, estou por enquanto apresentando a plástica narrativa. Vamos lá, um texto bastante grande, não para um verso? Geralmente são duas linhasinhas, três linhas magrinhas. E nesse verso temos quatro linhas bastante consideráveis. Vamos lá, vou mostrando com o mouse. E tomou sem e jafé o manto e colocaram-no sobre os ombros deles dois. Ganharam de costas e cobriram a nudez do pai deles. E as faces deles estavam voltadas para trás. E a nudez do pai deles não viram. Muito bem, então vamos descortinar a cena. Sem e jafé entram na tenda, onde, segundo o relato do próprio Cão havia visto a nudez do seu pai. Eles então entram e tomam um manto. Sobre os ombros dos dois. Então aqui você poderia imaginar que eles entraram na tenda, então estão... Com a sua frente voltada para o interior da tenda, digamos. E eles colocam a tenda, o manto nas costas. Mas o início aqui da terceira linha corrige essa perspectiva. Porque eles andaram de costas, andaram para trás. Mas eles andaram para trás dirigindo-se para o interior da tenda, onde está Noé. Então, na verdade, eles não entraram voltados para o interior da tenda. Eles entraram de costas. Então o rosto deles está voltado para fora da tenda, por assim dizer. Aí eles pegam o manto e colocam sobre os ombros dos dois. Então a cena fica, o rosto deles descoberto, olhando para fora da tenda, na direção contrária ao corpo nu de Noé. E a capa está voltada para dentro da tenda, supostamente na direção do corpo nu do pai deles. Então eles andam nessa posição, olhando para a direção contrária de onde está o corpo de Noé. Se aproximam do corpo de Noé sem olhar para ele. Não se viram para cobrir o corpo nu de Noé. Eles apenas cobrem a nudez do pai deles. Então, na cena aqui, você precisa imaginar que eles estão voltados para a porta da tenda. Atrás deles está o corpo nu de Noé. Eles então deixam cair o manto ou jogam o manto para trás, de modo que o manto caia sobre o corpo nu de Noé. Assim eles cobrem a nudez do pai deles. O texto quer deixar claro isso, a despeito de que já tinha ficado claro, numa leitura de reconstrução dos detalhes, que o rosto deles está voltado para trás. Então, eles não estão olhando para o corpo nu de Noé no momento em que eles cobrem. Durante todo o processo, eles foram andando passinho, 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 dez passitos, dez passitos, para trás. E aí jogam o manto no corpo de Noé. O corpo de Noé fica coberto, de modo que eles não viram a nudez de Noé. É muito curiosa essa cena, porque ela deixa clara, e é um elemento que pesa a favor de que o problema é ver a nudez de Noé, de que os irmãos fizeram de tudo para não olhar a nudez de Noé. Cobriram-no sem que vissem a nudez dele. Veja, essa cena evoca uma tradição muito curiosa do Antigo Testamento, que é uma disputa que ocorre em vários textos se Yavé pode ser encarado ou não. Então, já nos próximos dias, ou você já viu, ou você vai ver, depende de para quando eu agendei, a continuação da nossa análise de Êxodo 33, 18-23, onde o personagem está pedindo para ver as faces de Yavé, e isso lhe é peremptoriamente negado. Em uma passagem muito famosa de Elias, o próprio Yavé chama Elias, Elias sai da caverna, mas Elias sai da caverna e, exatamente como nessa cena, ele cobre o seu corpo. Nesse caso, em vez dele andar de costas, ele usa o manto e cobre o rosto para não olhar para Yavé. Num outro texto espetacular, Juízes 13, o anjo de Yavé aparece para um casal que pensa que se trata de um profeta, e então olham para ele, e no final da história eles descobrem que o tempo todo estavam olhando para o anjo de Yavé, caem com o rosto em terra apavorados, cuidando que vão sofrer o castigo de ter olhado para aquele que não pode ser encarado, e então vão morrer, mas a mulher, ela reflete. Eu não pedi para ver ninguém, o anjo de Yavé veio porque quis, aí faz eu olhar para a cara dele, agora vai me matar? Não é possível, essa doutrina está errada. Vamos levantar e cuidar da nossa vida, que essa tradição não vale um centavo furado. Há uma disputa teológica no Antigo Testamento, até no Novo Testamento, porque no prólogo de João, depois de roubar da Torá, todos os atributos que serão aplicados por roubo da Torá a Jesus, o Evangelho de João nega a inerrante Bíblia dos pastores da inerrância, nega números 12, onde está dito que Moisés vê a temuná de Yavé, a forma de Yavé, aí o Evangelho de João dirá, não, ninguém nunca viu a Deus, ou seja, pegou números 12 e jogou na privada. Com isso vai também a doutrina da inerrância desses pastores nada inerrantes. E o prólogo de João então diz, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho o deu a conhecer. Então há uma disputa sobre a interdição de olhar para o divino. Essa cena me evoca essa memória. Há uma preocupação dos dois filhos de Noé, os mais velhos, de não olharem para o pai nu. Por que isso? Por que essa preocupação? Será porque o tabu é não olhar para o corpo nu do pai? O corpo nu do pai é uma personificação de Yavé no sentido da tradição, do interdito, da face de Yavé? Como em Isaías ainda, poderemos lembrar Isaías, Isaías vê por um deslize profissional, funcional, dos Serafim a face de Yavé e diz, ai, vou morrer, vi Yavé. Por que o corpo nu de Noé representaria isso? Além disso, então o problema é ver o corpo nu, não tem nada a ver com intercurso sexual? A questão não é porque cão teve intercurso sexual com Noé, é simplesmente porque Noé viu o pai nu e nada mais? Por que o corpo nu de Noé e bêbado recebe a mesma tradição, com a mesmíssima preocupação, de preservar-se de ser flagrado, olhado por pessoas, que sejam os filhos? É um texto bastante delicado. Não vou antecipar aonde chegarei, porque isso vai para o verso 24 e o 25, mas esse é um elemento fundamental. É uma cena que traz para dentro dela, evoca dentro dela, uma tradição que é religiosa, que é teológica. Um tabu em disputa entre muitas narrativas, narrativas que querem a exclusividade de olhar para Yavé, para determinada pessoa. O Templo de Jerusalém afirma que só o sumo sacerdote pode ver Deus. E textos que, contrariando essa prerrogativa, insistem que ninguém pode ver Deus, logo, o sacerdote não vê. E outros textos que dizem que isso é conversa fiada, qualquer um pode ver Deus. Então, você tem não apenas dois campos de disputa, três campos de disputa, mas em torno do mesmo tema. E esse texto evoca o tema. O corpo nu de Noé não pode ser visto. Será apenas o corpo nu? Ou o problema é que, nessa cena, o que quer que ela evoque, Noé representa, e Yavé. Ou, de qualquer forma, uma divindade. Vamos escavar essa possibilidade no verso 24 e depois no verso 25. Vamos ver onde nos leva essa discussão. Uma observaçãozinha. Vejam que aqui, eu li que Sem e Jafé tomaram o manto. Mas, o verbo é singular. E tomou Sem e Jafé. Alguém poderia dizer assim, ah, então Jafé é um acréscimo. Mas, isso ocorre sistematicamente no texto hebraico. E, algumas vezes, bem sugerido que seja um acréscimo. Mas, me parece muito mais que, nesses casos de sujeito composto, o verbo concorde com o primeiro mencionado. Então, e tomou Sem e Jafé. Se eu traduzir assim em português, vão me repreender. Então, nós precisamos tornar plural em língua portuguesa uma forma singular no hebraico. Literalmente, o que está escrito aqui é e tomou Sem e Jafé o manto, a capa. Mas, aí, nós traduzimos Sem e Jafé tomaram o manto para poder fazer algum sentido dentro da regra da gramática da língua portuguesa. Na hora de traduzir, a gente precisa fazer a transposição. Eu vou decidir se, quando eu traduzir e publicar a minha Bíblia, que é o meu sonho, se eu vou fazer isso ou se eu traduzirei como está. E tomou Sem e Jafé o manto. Por enquanto, fica só a informação. Muito bem. Cena muito curiosa. Será-se a memória de que fui tomado a respeito da tradição do interdito de uma pessoa olhar para Jafé. Está de propósito encenada desse verso 23? Toda a cena transcende o cotidiano, transcende o tabu de incesto, transcende eventual interdito de coito homossexual. E, na verdade, estamos diante de uma cena que funciona como uma alegoria normativa interditante para um rito religioso, veremos nos próximos capítulos. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário. Gostou da camisa nova? Segundo ano, camisa nova. No terceiro ano, teremos camisa nova também. Talvez marrom, talvez verde, talvez rosa, talvez roxa. Teremos uma cor diferente de modo absolutamente garantido. Mas, durante todo o ano de 2023 e o início do 2024, ou seja, até 1º de fevereiro de 2024, esta é a camisa uniforme da tenda do necromânio. Se gostou dela, deixe o seu comentário, a sua apreciação a respeito. Já insisto, não tem absolutamente nada de político, é uma coincidência, o fato de que justamente quando assume um governo de esquerda depois de um governo próximo fascista, não é fascista, mas próximo fascista, então eu apareça com uma camisa vermelha. Mas não não é não há uma relação direta entre isso. É uma coincidência, feliz na minha observação, já que a minha inclinação política é obviamente de esquerda, mas não, ela é uma camisa brasileira, apenas brasileira. O que? Camisa brasileira verde e amarelo? Não, verde e amarelo é a camisa da seleção de futebol. Brasil é uma palavra que significa próprio da brasa, aí pau Brasil, aquele vermelho da madeira que lembra a brasa, a ascoa, aquela brasa acesa. Então, Brasil é vermelho. Se roubam as cores da bandeira, nós retornamos à memória histórica do nome de nosso país, uma camisa brasileira. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café. Tchau,